A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Mais uma vez a sangra da charqueada registrou uma mancha preta e com cheiro horrível. Apesar de menor do que as outras registradas, a mancha surgiu no final da tarde da quarta-feira, 9 de agosto. Já durante a manhã desta quinta-feira, a mancha foi registrada por nossa equipe abaixo da ponte da Avenida Getúlio Vargas. Usando um drone, sobrevoamos a sangra no dia 29 de julho e localizamos alguns pontos que podem estar lançando ainda mais poluição na fluente. Um deles é um cano de esgoto pluvial no fim da rua Felicíssimo de Afonsim. Em outros pontos, canos ligam a saída de esgoto de casos à sangra. Seguimos acompanhando a situação da fluente cobrando as autoridades. Em contato com o Ministério Público, recebemos a resposta através da assessoria de que o promotor, doutor Daniel Andruziak, aguardava a chegada de documentação para conversar com a nossa reportagem e que o inquérito foi aberto para apurar o caso. Já a Secretaria do Meio Ambiente afirmou no mês passado que também acompanha os problemas recorrentes da sangra e que uma empresa foi multada por estar de desacordo com a legislação. Apesar disso, a Secretaria não divulgou o nome da empresa, tampouco seus responsáveis, para que pudessem ser ouvidos pela nossa reportagem. Além da poluição lançada na Lagoa dos Patos, maior bem ambiental do município e do estado, a poluição dos afluentes como a sangra da charqueada prejudica a fauna e a flora da região. Durante as gravações, nossa equipe flagrou um pequeno pássaro que, assim como os outros, muitos se alimentam de peixes que vivem na sangra e que podem estar contaminados com metais pesados e outros produtos químicos que atingem o ciclo de vida dos animais indefesos.